Buscar o contato com a natureza é uma atividade que atrai cada vez mais pessoas. Tanto que no ano passado, o número de visitantes nos parques nacionais brasileiros bateu um recorde. Eles receberam 12 milhões e 400 mil pessoas, o que representou um aumento de 6,15% em comparação com 2017. Com essa grande quantidade de turistas aqui ao meu redor, já dá para perceber que eu estou no local que aparece em primeiro lugar na lista. É o Parque Nacional da Tijuca, que fica no Rio de Janeiro. E o motivo para essa colocação está bem ali atrás. É o Monumento do Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo moderno, que fica na área do parque. A estátua do Cristo Redentor fica no alto do Morro do Corcovado, uma das diversas montanhas do Parque da Tijuca. Lá de cima, o visual da cidade do Rio é privilegiado. No mesmo parque, também fica a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo. Atrações que no ano passado foram visitadas por cerca de 2 milhões e 600 mil pessoas. Turistas de diversas partes do Brasil e do mundo. É bastante emocionante, é uma emoção ímpar. Eu que venho de uma área extensa, que é a Floresta Amazônia, eu sou do Acre, eu estou com a minha família aqui já pela terceira vez. E estão todos emocionados. Está muito legal, conhecer o Cristo pessoalmente. Olha, é mágico, é incrível vir aqui. Primeira vez, estou amando muito. Essa conexão entre a natureza e a arquitetura é muito bonita. O Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, foi o segundo que recebeu mais visitantes. 1 milhão 890 mil. Com 185 mil hectares de floresta, o parque é considerado patrimônio mundial pelo Unesco. No parque ficam as cataratas do Iguaçu, uma das sete maravilhas da natureza. São 275 quedas d'água, com cerca de 80 metros de altura. Para o ICMBio, órgão do governo federal, que é responsável pelos parques, O crescimento do interesse pelo ecoturismo ajudou a aumentar o número de visitantes. A tendência de aumento da busca por atividade de turismo em ambiente natural é global. Os dados da Organização Mundial do Turismo indicam que essa modalidade do turismo cresce entre 15% a 20% ao ano no mundo. É o segmento do turismo que mais cresce no mundo. E no Brasil é igual. Para os próximos anos, a expectativa é de quebrar outros recordes. Principalmente por causa das parcerias público-privadas, que vão melhorar as estruturas dos parques. No Parque Nacional de Itatiaia, por exemplo, que fica na divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais, uma nova concessão foi assinada recentemente e vai permitir investimentos de 17 milhões de reais. As concessões nos ajudam a atender essa demanda crescente. Se fosse depender só dos investimentos públicos, para que a gente pudesse estruturar os parques nacionais e outras unidades de conservação para receber esses visitantes, a gente já está muito atrás da demanda. A gente não teria como fazer, preparar as unidades para receber. E é nesse momento que o parceiro privado, o concessionário, nos ajuda. A gente não teria como fazer, preparar as unidades para receber os parques nacionais. E aí Obrigado.